A cultura e a tradição do povo negro no Vale do Caí está sendo apresentado e celebrado neste mês. Com apoio da Prefeitura e da Câmara de Vereadores de Montenegro, a Central Única das Favelas está realizando estas atividades alusivas ao dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A abertura oficial aconteceu na Estação da Cultura com a exibição do documentário Negros do Vale do Caí. O trabalho de hoje é o vídeo, também nós vamos ter um debate sobre o vídeo que está sendo apresentado agora e também nós vamos ter um painel com a Reginete Bispo e demais integrantes da mesa sobre a cultura, sobre o racismo, sobre a desigualdade que nós estamos sofrendo aqui no Rio Grande do Sul também e também falar um pouco da Cufa, da Cufa Montenegro e dos seus trabalhos que estão sendo desenvolvidos durante todos esses 11 anos de existência. É de fundamental e grande importância que esse debate venha à tona para a sociedade, não só nesta época de 20 de novembro, mas sim durante todo o ano, porque através destes debates nós pensamos formas de construir políticas públicas e construir espaços onde homens e mulheres negros possam estar levando as suas experiências e construindo uma evolução melhor para o nosso povo de uma maneira mais fortalecida. Logo depois da exibição do documentário, aconteceu um painel sobre o negro no Rio Grande do Sul. A Roda de Conversa também abordou o projeto Resgate Negro do Vale do Caí. Isto porque os negros pouco ou nunca foram citados na história da colonização na região, assim como os açorianos e os alemães. No entanto, chegaram no vale em 1750. A história do Rio Grande do Sul, assim como a história do Brasil e de toda a América, é marcada pelos crimes de escravidão, que são considerados hoje pela Organização das Nações Unidas, crimes de lesa humanidade. Então, toda a humanidade organizada através de órgãos que defendem os direitos humanos reconhecem que o racismo é um problema estrutural ainda hoje do presente. O Brasil, portanto, o Rio Grande do Sul junto, já assinou tratados internacionais em 2001, reconhecendo que é um país racista e racializado. E criou políticas no sentido, inclusive curriculares, que é o meu campo de formação de professores de história, políticas no sentido de contar a história completa do Brasil e do Rio Grande do Sul. E a história completa do Brasil e do Rio Grande do Sul só pode ser contada a partir das famílias negras, das famílias e grupos e comunidades indígenas. O painel também serviu para difundir a cultura, as origens e as tradições do povo negro. Um dos objetivos foi o de dar maior destaque e valorização aos personagens, monumentos e peculiaridades destas pessoas na região. Quando se deixa duas culturas de fora, obviamente nós teremos uma cultura, um desenvolvimento da nossa cultura regional extremamente debilitada. E o meu trabalho, dos meus companheiros que eu trabalho na música, tem sido já há muito tempo uma dedicação de ajudar a recontar essa história através da música, através dos tambores negros do estado do Rio Grande do Sul, principalmente através do único tambor genuinamente afro-gaúcho, que é o tambor supapo. Então, quando nós começamos esse trabalho, foi surpreendente, porque nós descobrimos coisas que não estão nos livros e que precisam ser contadas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.